Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Hoje eu trouxe esse pontinho aqui, ponto meia, que fica com esse efeito, dos dois lados. Esse pontinho ainda te dá a opção de arremate normal, para ficar fechadinho, ou arremate que deixa o trabalho em forma tubular, em forma de saquinho. E o mais interessante é que esse pontinho consiste em apenas uma carreira de repetições. É fácil! Eu já tenho uma variação desse ponto no canal. Na playlist pontos de tricô, tá como meia duplo. E no canal também já tem trabalhos dessa forma. Na playlist moda feminina, tem uma meia tubular, feita com essa técnica, né? Sem calcanhar, com a barrinha aqui. Na playlist moda infantil, tem uma touquinha de gatinho, também com essa técnica. Na playlist casa e decoração, também tem um trabalhinho que eu fiz mais estreito, que serve como capinha para cabo de vassoura, de rodo, ou porta-batom, ou o que você quiser. Se você ainda não conhece, você ainda não viu esses vídeos, eu te convido a assistir. É só entrar nas playlists do canal e dar uma olhadinha. Esse pontinho aqui, pede uma quantidade que seja múltiplos de dois. Ou seja, ele é feito em dois pontos. Então, a cada dois pontos, né, eu vou acrescentando. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma capa de almofada, com essa técnica, eu vou medir a almofada e vou fazer a minha amostra. Eu vou acrescentar sempre de dois em dois pontos. Dois, quatro, seis, oito, até o tamanho desejado. E vou seguir. Nessa amostra, eu trabalhei com pontos de bordas. Então, ficou com esse efeito aqui, dos dois lados. Esse ponto começa por aqui, então, ele fica fechadinho, porque é a base. Aqui, a montagem dos pontos. Se quiser já começar com ele aberto, é necessário fazer a divisão dos pontos e por isso. Pra isso, eu recomendo assistir o vídeo da meia tubular. E aqui, o arremate. Eu fiz em forma de saquinho, pra ficar abertinho. Mas pode ser feito fechado também. Essa minha amostra, eu fiz com vinte pontos. E eu fiquei com sete centímetros aproximados, né? De largura. E fiquei com oito centímetros de comprimento. E aqui, eu fiz com vinte pontos. Essa minha amostra, eu vou fazer um pouquinho maior. Eu coloquei aqui trinta pontos. Em uma agulha número cinco e um fio compatível. É o mesmo material que eu utilizei pra fazer essa amostra aqui. Agora, eu não vou utilizar os pontos de bordas, pra mostrar depois a diferença de como fica aqui. Tenho trinta pontos na agulha. E eu vou começar da seguinte forma. O primeiro pontinho, eu vou trabalhar em tricô. O segundo pontinho, eu vou trabalhar com pontos sem fazer. A diferença está na posição desse fio aqui. Então, eu fiz um tricô com o fio na frente. Vou colocar o fio pra trás e passar um ponto sem fazer. Apenas isso. Por isso, a quantidade múltiplos de dois. É sempre de dois em dois. Eu vou repetir essa sequência aqui. Fio na frente, um tricô. Fio atrás, um ponto sem fazer. Fio na frente, um tricô. Fio atrás, um ponto sem fazer. Fio na frente, um tricô. Fio atrás, um ponto sem fazer. Eu vou seguindo assim, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Sempre dessa forma. Fio na frente, um tricô. Fio atrás, um ponto sem fazer. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira. E eu fiz um tricô, um ponto sem fazer. Um tricô, fio atrás, um ponto sem fazer. É importante observar a posição do fio. Sempre que for um ponto sem fazer, o fio é atrás. Vou virar o trabalho. E essa minha segunda carreira é exatamente igualzinha à primeira. O meu fio está aqui, ó. No meio desses dois pontos e é assim mesmo. Vou começar da mesma forma que eu fiz a outra carreira. Primeiro ponto em tricô. Com o fio na frente mesmo. Fiz o ponto tricô. Agora, eu vou colocar o fio pra trás e vou passar o ponto sem fazer. Fio na frente, um tricô. Fio atrás, um ponto sem fazer. Fio na frente, um tricô. Fio atrás, um ponto sem fazer. Vou fazer assim, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Lembrando que o que está acontecendo aqui é o seguinte. O ponto que eu não fiz na carreira anterior, o ponto sem fazer, que eu passei apenas para a agulha, eu estou fazendo agora. E o ponto que eu fiz na carreira anterior, né? O ponto tricô com o fio na frente, eu estou agora passando com o fio atrás sem fazer. Então, a lógica da técnica tubular é essa. É inverter aqui a posição do modo de fazer. Então, é só seguir com esse procedimento. Mais uma vez, eu cheguei aqui no finalzinho de carreira e vou fazer o mesmo processo. Fiz um tricô, um ponto sem fazer com o fio atrás. Fiz um tricô, vou colocar o fio pra trás e passar o ponto sem fazer. Vou virar e vou continuar até o tamanho desejado do trabalho. Então, eu com o fio aqui mesmo, vou fazer tricô. Com o fio na frente, fio atrás, um ponto sem fazer. Eu fiz aqui algumas carreiras. O pontinho ficou assim. E agora, eu vou fazer o arremate. Pra fazer esse tipo de arremate aqui, abertinho, pra que o trabalho fique aberto, é necessário uma terceira agulha. Eu vou utilizar essa aqui, que é a número quatro. Não tem problema, não vai interferir no trabalho, porque eu não vou tricotar com ela. Eu só vou transferir os pontos pra ela. Eu terminei aqui com um pontinho sem fazer com o fio atrás. E agora, eu vou virar o trabalho. Eu vou passar todos os pontos sem fazer pra essa agulha aqui. Então, esse primeiro ponto aqui, ele está sem fazer. Então, eu vou passar pra essa agulha. Esse ponto aqui, está feito. Eu já poderia estar arrematando. Mas, eu quero mostrar a dinâmica do processo. É necessário entender, e não apenas copiar. Aqui, já vai identificando. O ponto que já fica aqui na frente, eu passo pra agulha rosa. E esse aqui, que já está indicando aqui atrás, pra outra agulha. Assim. Um pontinho em cada agulha. Tomar um cuidado pra não escapar. Agora, que eu já passei, eu já separei, ó. Já montou o saquinho aqui. Como que eu vou arrematar se o fio está desse lado? É por isso que eu já poderia estar arrematando esses pontos aqui. Mas, eu quis mostrar como que fica... Em questão de visualização, né? Pra ter noção. Então, agora, eu vou passar esses pontos pra cá, porque eu preciso que essa parte aqui, esse fio, fique do lado de cá. Então, eu só vou transferir aqui, não vou fazer mais nada. Só pra inverter a posição. Prontinho. Agora, que eu já fiz isso, ó. O fio aqui, essa parte aqui, não vou me preocupar agora. Agora, eu já estou aqui com os pontos na direção certinha. E separado. Eu posso arrematar normalmente. Aqui, eu vou arrematar em ponto meia. Você pode arrematar em tricô, pode arrematar agora do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais confortável. Se você ainda quiser fazer uma barrinha um por um, dois por dois, ou quiser trocar o ponto agora que já está separado, e depois costurar aqui do lado, é opcional. Então, aqui, eu vou fazer um ponto meia. E mais um ponto meia. Pra esse tipo de arremate que eu vou utilizar aqui, eu faço dois pontos, né, nessa agulha, e passo um ponto por cima do outro. Faço um meia. E passo um ponto por cima do outro. Faço outro ponto meia. E passo por cima do outro. Vou fazendo assim, até tirar todos os pontos da agulha. E vai ficando assim. E vai ficando assim. Terminei de tirar os pontos dessa agulha. Eu já posso agora, ó, seguir a sequência. Essa agulha tá servindo apenas de suporte, por isso que não vai interferir na diferença de numeração da agulha. Faço mais um pontinho e meia. E vou arrematando. Eu cheguei aqui no finalzinho, no último pontinho. Vou fazer um ponto e meia. E vou passar por cima. Aqui, pra que não fique esse efeito aqui, você pode... Peguei a outra alcinha aqui. Fazer mais um meia e passar por cima. Aí, faz aqui o fechamento. Vai ficar mais ou menos assim. É porque aqui eu peguei no outro pontinho. Faz assim. E agora, é só cortar esse fio aqui. Como eu não vou costurar, não vou utilizar... Eu posso cortar um fio pequeno mesmo, só pra poder travar. Aí, é só ajustar. Porque aqui, ó, ficou... Certinho. E ficou assim. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo.